Estamos de volta, infelizmente, para falar sobre a violência. E logo no início do ano, um homem de 22 anos foi assassinado a facadas no Ladeirão do Óleo, aqui no Jacintinho. A polícia já está investigando o caso. A vítima foi morta às margens da Avenida Juca Sampaio, no trecho conhecido por Ladeirão do Óleo, no Jacintinho. Próximo ao corpo, a perícia recolheu uma faca suja de sangue, usada no crime. O delegado Nivaldo Aleixo vai repassar as informações para a Delegacia de Homicídios. Como foi um crime de homicídio, não será apurado pela nossa delegacia, mesmo sendo aqui em nossa área, aqui no Ladeirão do Óleo, nos fundos do Morro do Ari. Quem deverá apurar e tentar chegar aos autores será a doutora Rebeca, da Delegacia de Homicídios, que é a área dela de apuração. Veja bem, conversei com os familiares e esse jovem não reside aqui, ele reside com a mãe no Santo Eduardo. No entanto, ele ainda tem familiares, o pai que reside aqui e a madrasta. Ele passou o Réveillon junto aos familiares e como ele já é separado e tem dois filhos, salvo engano, que moram na grota do Rafael, ele disse ao pai, olha, eu vou buscá-la, trazer-la aqui para casa e nós vamos para a praia. Tá certo? O pai disse, não, não vá não, fique por aqui. Mas ele foi e acabou acontecendo o homicídio. De acordo com testemunhas, três pessoas participaram do crime. Os suspeitos fugiram pela grota. A madrasta de João Paulo Abuquerque dos Santos, de 22 anos, disse que a vítima era tranquila, porém usava drogas. Desde criança que eu conheço essa criança. O problema dele foi só que ele deu para as drogas, mas ele não tinha violência nenhuma, minha gente. Ele nunca foi de violência. O delegado acredita que o primeiro homicídio do ano tem ligação com o tráfico de drogas. Tudo leva a crer pela maneira que foi, porque foi uma execução, talvez tenha sido por débito de drogas. Lamentável, né? E nas primeiras horas de hoje, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste no bairro do Poço. Testemunhas informaram que possivelmente ele tenha cochilado ao volante. A colisão forte no poste deixou moradores sem energia elétrica no primeiro dia do ano. A batida também denificou a porta do estabelecimento. O proprietário acordou assustado com o barulho. Estava dormindo e só escutei o baque. A porrada no prédio. Você colocou a cabeça ali? Ele estava dentro do meu imóvel e até agora ninguém disse nada. Tem isso para trás dentro que vai resolver, né? Vamos ver se ele realmente vai falar a verdade, né? O vizinho ficou preocupado com a fiação elétrica caída no chão. O carro bateu no poste, como o poste resistiu, rodou aí, bateu em cima. Acordar o dia primeiro do ano com um susto desse, né? É, com um susto desse. Um cochilo, é um segundo e poderia ser fatal. Se o poste iria cair daqui, pronto. Porque essa rede nossa aqui é 13.800 e é alta, a corrente é muito alta devido à espessura dos cabos. O acidente ocorreu na avenida Comendador Calaça, no bairro do Poço. Duas pessoas estavam no carro e foram socorridas para o Hospital Geral do Estado. Agentes da SMTT acreditam que Marcelo Antônio da Silva dormiu ao volante. Só não acredito, né? Porque os bombeiros disseram que não sentiram o odor de álcool nele, né? E a colisão foi toda no lado direito, né? Deu entender que o carro trafegou no passeio e bateu no objeto fixo que é o poste, né? Marcelo e a mãe Maria Aparecida foram socorridos para o Hospital Geral do Estado. Eles voltavam da Barra de Santo Antônio após comemorar a virada do ano. Ele está melhor do que ela, né? Ele está melhor do que ela, porque ela é doente. Não sei a situação dela, como é que está, mas está tudo bem, né? Vamos esperar que fique tudo bem. A energia elétrica deve voltar no bairro do Poço no início da tarde. E que eles fiquem bem. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras informações e as nossas reportagens você pode conferir no nosso portal, o OP9. Amanhã, Italene Marques está de volta às 6h20 da noite. Tenham todos uma noite ótima e um ano abençoado por Deus. Até breve. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho